Fala aí galerinha do canal, tudo bem? Tudo bem! Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme Meu nome é Agnes E bem-vindo ao canal... Tudo Novo em Portugal! Bom galera, como vocês sabem Eu trabalho à noite E eu e a Agnes Desculpa aí a cara de sono, né? Agnes também, ó Acaba dormindo no mesmo horário que eu Pera aí, deixa esse carro passar De ontem pra hoje, eu e a Agnes A gente foi dormir A gente tava tão cansado, né amor? Dormimos pra caramba É Aí acordamos e viemos dar uma voltinha com os cachorros aqui Onde a gente caminha sempre É, hoje é domingo Resolvemos fazer uma caminhadinha de leve Um percurso um pouquinho menor do que aquele Por causa deles Que também não tão acostumados a andar tanto A Lore já tá com as línguas A gente tá andando pouco por causa deles, né? Que eles não andam tanto assim Já tão com um palmo de língua pra fora Fala Não tão acostumados, né? Eles andam um quilômetro, gente Já é o suficiente pra eles ficarem cansados Exatamente E com sede Ah, o vlog já desacelerou É Já tão aqui, já quase morrendo, coitado Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui pra vocês É, galera Domingão Final de tarde Final de tarde Pra muitos aí, ó Que tão aí domingo Junto com a família Almoçando Valorize isso Porque Depois que a gente veio aqui pra Portugal, né amor? A saudade bate Verdade Então quando chegar no domingo aí Você que almoça com a família Valorize esses momentos São momentos especiais Momentos únicos Que marcam a nossa vida Uma conversa com a família Não fica deixando pra ficar mexendo no celular No telemóvel, né? E hoje, inclusive, é dia dos pais no Brasil Domingo É Larga um pouquinho o telemóvel aí Conversa com a sua mãe Com o seu pai Além do almoço do Seu irmão Além do seu almoço de domingo É um almoço em comemoração de outros pais, né? Que vocês devem estar fazendo É Então Aproveite esses momentos Porque depois que você Muda de país Ou de estado, né? De repente você não quer sair do Brasil Mas quer pra outro estado Você vai valorizar Você vai sentir falta desses momentos Assim com a família E eu tô morrendo de saudade da minha Agnes também da dela, né? Com certeza Saudade da vovó aparecida, né amor? Vai falando aí Minha avó, meus tios Inclusive Feliz dia dos pais pra vocês Não sei se esse vídeo vai sair na data Acho que não Mas mesmo assim Deixo registrado aqui Feliz dia dos pais Com meus tios Que foram meus pais Me criaram como meus pais E meu sogrinho também Feliz dia dos pais, sogrinho Feliz dia dos pais aí, pai Dorval Se vocês virem algum comentário aí Com o nome Dorval É meu pai, gente Dorval com O É Dorval com O Dorval E um feliz dia dos pais Pra todos os papais aí Que tão assistindo esse Esse vídeo Todos os papais que tão planejando Trazer sua família pra cá também Esse país é uma bênção É muita tranquilidade Não percam sua fé Confiem em Deus Coloquem Deus na frente Olha o sino Olha não, ouve É, ou melhor, ouve Olha, caminhar com o cachorro é complicado, né? Ele puxa pra um lado Puxa pro outro Olha lá, ele não consegue Mas ele tá bem cansado É, ele não consegue Andar certinho na ciclovia Ele quer ir pro mato, gente Ele quer cheirar mato Ele quer explorar Ó, vou tentar gravar um Aí, olha ele aí Ele tá cansado Mas ele tá puxando Ó A Loli Ela anda pra lá, ó Aí eu puxo ela pra cá Pra não ir pra rua Ó, ó Olha pra onde ele quer ir, ó Olha pra onde ele quer ir, ó Ele quer o meio do mato Quer ficar no mato Vambora, Flock Ó, que foco Vem pra ciclovia Vamos andar Vamos emagrecer, filho Vem Perder o esquilinho Olha lá A Loli Tem um matinho na flor dela Tá cheirando a florzinha Aí o tempo todo A gente tem que dar uma paradinha Que eles gostam de cheirar mato Fazer um xixizinho Fazer o quê? Cachorro, né? E outra coisa Que tem aqui no meu bolso Ó Um saquinho pra colher O cocôzinho do vilitão Pra ver o time Já colhermos um já Toda vez que a gente vai fazer uma caminhada com eles A gente leva, né? O saquinho pra colher Coletar, perdão Recolher Pra recolher as fezes dele Ela não, né? Ela tem fralda É mais pra ele mesmo Gente, olha que paisagem linda Peraí Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui Vou virar a câmera Olha isso Olha que coisa linda Deus faz tudo perfeito, né? Ei, gente Olha a gente passeando aqui, ó Guilherme Dá um tchauzinho Olha aqui comigo, ó Dá uma voltinha Gente, olha como é que é bonito aqui Olha isso Lindo demais, né? Caranguejeira, gente Caranguejeira Ó, bonitinho aqui já com a língua pra fora Ó, o Guilherme ali com o floque E o sol na minha cara Chegamos em casa agora Chegou a hora de limpar as patinhas Saiba como é que é, né, gente? Patinha andando na rua Fica suja Olha aí, pretinho Cuidar bem dos bichinhos, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Andar com o cachorro é isso, né, gente? Tem que parar Porque eles cheiram mato Gostam de marcar o território Então você não anda direto Você sempre tem que dar uma paradinha Mas é isso Andamos um pouquinho Fizemos uma caminhada Chegamos, tomamos um cafezinho Os cachorrinhos passearam Os cachorros passearam Estão todos agora aí, ó Cansados Hoje, por um acaso A gente não brincou com eles no quintal Mas andamos com eles na rua, né? Pra compensar E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Um Feliz Dia dos Pais Pra todos os papais aí Que estão acompanhando a gente aí no YouTube Todos os papais aí Que estão em Portugal, no Brasil Um Feliz Dia dos Pais pra vocês Vamos tentar gostar logo hoje, né? Pra tentar passar na frente dos vídeos logo Pra vocês receberem o Feliz Dia dos Pais No Dia dos Pais É, vamos tentar editar esse vídeo De postar logo hoje Pra vocês receberem o Feliz Dia dos Pais, né? Exatamente Olha aqui, ó Hoje é dia 8 de agosto, né? Isso Olha aí Eles estão de roupinha já Que já esfriou um pouquinho Já pediram pra botar roupinha Aí, a carinha dela Gente, o Flock já tava cansado A Lola ainda tem mais disposição Do que ele, né? Agora Aí, ó Estamos assistindo aqui a live, ó Quem não... Se ficou bom, se não deu... Quem não assistiu Quem não assistiu a live ontem Tá aí, ó Não esqueça também, gente De dar o like Compartilha esse vídeo com todo mundo E é isso, galera Não se esqueçam também De se inscrever no canal Do nosso amigo De valor da vida oficial É isso aí Olha aí o Flock fazendo graça Ah, ele não pode ver câmera Eu já falei Então tá Tchau, gente Um abraço Fiquem com Deus Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau